Não desista Noé foi um homem de fé e perseverante Ele não desistiu Hebreus 11, 7 afirma que pela fé Noé Divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam E sendo temente a Deus Construiu uma arca para a salvação de sua família Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé Deus ordenou que Noé construísse uma arca Porque ele enviaria um dilúvio Mesmo sendo ridicularizado por construir um barco no meio do nada E sem a menor ideia de como Deus mandaria água Noé obedeceu Ele trabalhou 120 anos na construção da arca É muito tempo para esperar e confiar no Senhor Mas ele não desistiu Especialmente quando todos achavam que ele era um louco Noé perseverou Sendo fiel e obediente à tarefa que Deus lhe havia dado Como Noé Não desista Aprenda a perseverar Não pare de obedecer a Deus De fazer o que é certo Não pare de orar Não pare de amar Não pare Paulo ensina em Gálatas 6, 9 E não nos cansemos de fazer o bem Porque no tempo certo Faremos a colheita se não desanimarmos Algo de que você deseja desistir Talvez seja seu casamento, seu filho ou sua filha Seu ministério Sua carreira profissional Ou qualquer outra coisa Não desista Comece a orar hoje Caminhe de novo Recomece Não deixe que seus sentimentos sejam a voz final diante de seu desafio Não desista Seja persistente em seu propósito Torne-se uma pessoa fiel a Deus Para que ele possa lidar algo que parece impossível aos olhos de outras pessoas Se as coisas não acontecem imediatamente Ou quando você acha que deveriam Isso não significa que você deva desistir Você precisa ser dirigente E ter perseverança